Então vamos lá galera, já nossa lozinha pronta, pode dar um print, primeiro ponto aí que você não pode esquecer, é que a nossa industrialização foi tardia, foi incipiente, é como se fosse o sinônimo, sinônimo quando nós falamos de industrialização no Brasil. Olha, a industrialização no Brasil, ela dá início no século XX, comparado a outros países, muito depois nós começamos a pensar em industrialização, só para você ter uma ideia, a Inglaterra é a primeira revolução industrial, os Estados Unidos a segunda revolução industrial, enquanto esses países já estavam estabelecidos nesse contexto industrial, o Brasil estava começando a investir, historicamente o Brasil foi um país agrícola, então desde o período de descobrimento, quando o Brasil se torna uma colônia de Portugal e passa pelos ciclos econômicos, sempre estava relacionando uma prática ou extrativista mineral, ou extrativista vegetal, ou também uma prática agrícola, somente depois de muito tempo e por conta de alguns fatores que ocorreram lá na Europa, que o Brasil passa a investir na indústria. O primeiro ponto para se discutir é a primeira guerra mundial, o Brasil exportava café, no momento que a Europa estava em guerra, ela deixa de comprar café, café supérfluo, começa a comprar comida enlatada, principalmente na segunda guerra mundial, nós tivemos o boom também dessa comida enlatada, e o Brasil vendia, vendia, vendia café antes e deixou de vender. Além do mais, o Brasil, ele comprava bens de produção não duráveis, mas o que é isso, Gê? Cara, roupas, móveis, que a nossa elite cafeira tinha grana pela venda do café para comprar esses produtos da Europa, mas para para pensar, a Europa estava em guerra, e as indústrias que produziam esses produtos para exportação lá na Europa, passaram a produzir produtos para a guerra, por exemplo, uma indústria de panela começou a produzir capacete, uma indústria de ternos começou a produzir fardas para o soldado, imagina a nossa elite, não tinha mais para quem vender o café, e também não tinha mais de quem comprar produtos não duráveis. Aí eles falaram o seguinte, velho, nós ganhamos muita grana, muita grana com a venda do café, nós temos um capital acumulado, nós precisamos, olha aqui, diversificar a nossa economia, não ser tão mais dependente do café e também não dependente dessas importações da Europa de produtos bem duráveis. Vamos investir no que? Numa industrialização. E aí nós tivemos, cara, personalidades muito peculiares nesse processo de industrialização do Brasil, uma delas, o Barão de Mauá, e a outra, o Delmiro Gouveia. O Barão de Mauá, um visionário, um homem, além do seu tempo, investiu muita grana trazendo as primeiras máquinas da Inglaterra, lembro vocês que eram máquinas da primeira revolução industrial, né? Então, coisas, né? Tecnologicamente falando, atrasadas. Mas ele também investiu na ferrovia, em galpões, foi um visionário que auxiliou nesse processo de industrialização. E esse processo ficou alocado principalmente, olha aqui, carinha, no eixo Rio-São Paulo, tá? No eixo Rio-São Paulo, no Vale do Paraíba. Olha aqui, cara, outro ponto importante que auxiliou nesse boom da industrialização no Brasil foi a Revolução de 30, onde as oligarquias, principalmente a cafeira, perde espaço. Somado a isso, a quebra da Bolsa de Valores, que isso impulsionou ainda mais a não compra do café por parte também dos Estados Unidos. Olha o cenário, tá? Dos fatores que levaram ao crescimento da indústria no Brasil. Todos os fatores externos, aqui que eu acabei de pontuar, e um fator interno. Tranquilo? Belezinha até aí, pessoal? Ó, vem aqui. Temos alguns outros pontos importantes para se discutir. Mão de obra imigrante. O Brasil, aqui, já no início do século XX, tinha uma grande leva de imigrantes que estavam chegando, fugindo das guerras na Europa. Esses imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, já tinham contato com a indústria lá. Eles trouxeram para o Brasil um certo conhecimento de como trabalhar na indústria, de como mexer nas máquinas. E essa galera também que estava trabalhando no café, e o café deixa de ser aí o bambambam da economia nacional, eles deixam as lavouras e vão para os grandes centros a trabalhar. Só para você ter uma ideia, um grande industrial, que é o senhor Matarazzo, é descendente desses imigrantes. No Brasil também passa a produzir energia elétrica suficiente para se diversificar a indústria, que há outras indústrias, e os tipos de produtos que passaram a ser produzidos no Brasil, aumenta-se aí o seu leque. Mas um ponto importante nesse contexto é quando Getúlio Vargas se torna presidente do Brasil. Primeiro nacionalista. Então ele pensa o quê? Em indústrias nacionais. Tecnologia nacional. Para uma indústria, para essas indústrias se diversificarem, e começarem a produzir produtos duráveis, é necessário ter uma indústria de base. O que é uma indústria de base? É aquela que transforma a matéria-prima, beneficia a matéria-prima, e após esse beneficiamento da matéria-prima, esse subproduto é utilizado na indústria. E isso foi muito favorável para a industrialização no Brasil. A gente dá um salto enorme na era Vargas, no contexto indústria no Brasil. Beleza, galera? Tranquilo? Passei aqui, cara de pergunta de concurso público, os fatores que impulsionaram a industrialização no Brasil. Você não pode deixar de falar dos pontos que eu trouxe aqui, do início da nossa discussão, das nossas aulas. Sem likes, se inscreva.